Tá, vamos lá. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do OneMinistério. E hoje eu estou muito feliz aqui a gente poder estar recebendo o Tom, do Coletivo Maús. Obrigado, Tom. Obrigado pelo carinho. Feliz de estar contigo aí também. E o Lucas aqui, a Kiama, da Agência Lumen, que trabalha junto com o Tom. Com a gente aqui na One também. Já gravou outro podcast com a gente. Se você não ouviu a conversa que eu tive junto com o Lucas, volta alguns episódios aí. Vai assistir que está demais também. Vai edificar a tua vida. Gente, estou muito feliz de estar com o Tom aqui, com o Lucas. A gente queria ouvir um pouquinho, né? Hoje o Lucas está aqui ajudando a gente, mas mais focado até na história um pouquinho. Não do Coletivo Maús, mas daquilo que Deus tem feito através da vida do Tom. Tom, conta um pouquinho da tua história aí pra gente, cara. Como é que você conheceu Jesus? Como é que você foi entendendo essas direções aí de Deus pra tua vida com relação a essa parte de vestuário também? Show, show. Bom, vamos lá. Primeiramente, aí, obrigado. Muito obrigado pela gente estar aqui com vocês, com a galera toda. Assim, eu nunca imaginei na minha vida estar nesse lugar. Não nesse lugar físico, mas nesse lugar mental, espiritual, intelectual e tudo. Esse lugar, sabe? Nunca imaginei. A minha história, ela não é linear, nem um pouco. Ela é cheia de altos e baixos. Eu venho de uma estrutura familiar classe média baixa, onde meu pai trabalhava à noite e minha mãe também trabalhava. E a gente nasceu, se criou numa cidade chamada Ferraz de Vasconcelos. São Paulo? Isso. Termina a Zona Leste de São Paulo, né? Começa a minha cidade. Pra você ter uma ideia, vamos tirar o parâmetro do centro de São Paulo. Você tem centro, ali pra essa série, você vem vindo Zona Leste. Moca. Zona Leste, Moca, Bresser, Moca, Tatuapé, Carrão, aí Penha, aí Quinze, Itaquera, Guaianazes. Aí terminou no Guaianazes, chegou em Ferraz. Então, é ali que a gente fica. Então, quando a gente nasceu, se criou ali, passou a adolescência toda, você não se imagina que vai chegar em algum lugar. Você imagina que você vai estudar, fazer... O sonho de todo mundo é que da minha idade é estudar, fazer uma faculdade, entrar numa boa empresa e ganhar uma grana. Comprar teu carro, carro, assim. Mas a minha história foi um pouco diferente de tudo isso aí. Eu sempre fui criado na igreja. Desde os 5, 6 anos, sempre fui criado ali na igreja. E qual que era a igreja que você foi? Lá onde a igreja, onde a gente vai, chama COERP. Comunidade Evangelica e Rendeição Plena. A história, ela tem um estilo um pouco batista, um pouco pentecostal, um pouco comunidade. Ela nasceu na onda das comunidades, lembra? Os anos 90, etc e tal. É fácil, né? Isso. Então, ela sempre teve um momento que ela foi em células e hoje a nossa igreja tá meio que se reencontrando um caminho pra ela dar continuidade. Tá na mesma igreja ainda. Continua. Isso é uma parada engraçada que você fala da mesma igreja. A mesma galera que é da minha idade, assim, todo mundo, tipo, se dispersou, assim. Aham. Que é de adolescente jovem. Você cresceu junto com esses caras. Pouco permaneceu. Não, não tem nenhum. Nenhum. Só eu e Sibeli. Sibeli e minha esposa. Conheceu lá. Conheci lá. Beijo. Beijo. É bom mandar uma casa esposa. Ah, é de amor. Mas ainda bem das crianças aí, pelo amor de Deus. Falar em criança, ela que toma conta do departamento infantil. Da igreja. Da igreja. E ela estuda, se aprimora. Tudo que você vê. Eu comecei numa história. Foi pra minha igreja. Até fui pra minha... Por isso que a minha vida é toda rocambulesta. Mas é interessante você falar até esse negócio da galera da igreja que você cresceu junto, cara. Porque eu cresci em berço evangélico também, já. Sou a terceira geração de cristãos evangélicos na família e a segunda de pastores. Oh, louco. Mas a minha galera, assim, de pré-adolescente, assim, no começo da adolescência, embaixo do rei, né, que é bem igreja batista, que joga a bola direto, cara, dá pra contar nos dedos de uma mão só quem ainda tá na igreja. E desses, metade virou pastor ainda. Que loucura. É triste falar. E desses, gente, que tem um cara que eu sei que tá preso. Nossa. Ô, louco. Né, tem outro que disse aqui, cara, tem uns B.O. assim, que foi... E, gente, que, cara, o cara tocava no louvor, o cara ajudava um monte de coisa, o cara é um absurdo. Pensando assim, meu Deus, cara. Tem uns casos desse que aconteceu comigo, exatamente assim. Droga, então, meu, nem se fala. Tipo, quando a gente é molecada, adolescente, e aí você vai ouvindo as instruções, você pensa que tudo aquilo que eles estão falando é real. Não é que não seja real, é real. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de casamento, vai. Ah, o homem casou, não separa, não sei o quê. Não, o cara casou ali, não vai separar nunca, não sei o quê. Começou uma onda de divórcio. E aí você vê, putz, mas aquele cara era referência. Todo mundo falava que esse cara era o tal, e não sei o quê e tal. E o cara divorciou. E aí foi indo um, depois do outro. Aí o outro já trocou de esposa três, quatro vezes. E aí você fica vendo aquilo. Deus, onde eu... E aí você fica, meu, putz, será que pode acontecer comigo? E tal, e aí... Aí Deus fala, calma, filho. Calma que você... Eu falo pra todo mundo que eu dei muita sorte de ter conhecido Sibélia. Se conheceram por quantos anos? Foi... Eu tô com ela há 12 anos. Dois anos de namoro e dez de casar. Eu dei muita sorte. Porque eu nunca fui... Eu nunca tive muita sorte com esse papo de relacionar e tal. Eu sempre fui um cara, na adolescência, muito... Um pouco mais maluco do que eu já sou hoje. Hoje eu consigo... Tô mais bem no chão agora. É, tem uma certa maturidade que a idade e a experiência foi me dando. A idade e a paternidade, né? A paternidade, é. Aí é que tá. É outra coisa. Eu acabo sendo, às vezes, irmão, mas eu era dos meus filhos quando nós falamos junto. Então, tipo, é muita brincadeira, muita resenha, assim. Mas quando é pra falar sério, a gente fala sério e etc e tal. Mas quando eu encontrei Sibélia, eu falei, meu, eu... É a única pessoa que vai me aceitar do jeito que eu sou e eu vou aceitar ela do jeito do que ela é e etc e tal. E... E a gente é muito diferente. Mas muito, muito. É água e vinho total. É por isso que tem acesso, completa. Mas é. É verdade. Por exemplo, ela é minha sócia dentro do Emaús. E o Emaús nasceu dentro de casa em 2015. E ela é total, tipo, administrativa, financeira, esse tipo de coisa. E eu sou essa parte mais criativa, produção, comercial. O mais, tipo, que taca o fogo em todo mundo lá dentro. Vamos fazer mesmo. Vamos fazer e acontecer. E ela fala, calma. Ela já é mais pé no chão e no controle das coisas. Isso aí é legal. Porque, tipo, assim, eu tenho que acelerar ela e ela tem que me frear. Sim, sim. Vocês se complementam. Mas é um complemento absurdo. É uma engrenagem que casa muito. Por isso que a marca funciona. Flui, flui. Porque senão, uma dessa tinha quebrado. Ah, total. Se eu acho uma mulher igual eu, esquece. Eu nem ia estar aqui pra trocar ideia com você. Eu sou... O que eu sou hoje... 95% é por causa dela. Os outros 5% eu vou descobrir no meio do caminho aqui quando a gente vai conversando. Mas minha mulher, hoje eu falo pra você que é a minha pastora. E eu sou o pastor dela. Ah, Tom, você tem pastor na sua vida? Putz, mano. O Lucas é o pastor e o Lucas. Tipo, quando eu falo assim, é como que eu fosse me aconselhar com vocês. Sabe, eu não tenho uma pessoa com quem eu vou me aconselhar. Eu não falo muito direto. Eu sou um cara muito... Retrovertido. É, reservado. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara explosivo. Um cara explosivo no que eu falo, no nervoso. Mas acho que a palavra certa é expansivo. Expansivo. Onde eu chego, eu contagio, vai energia, vai... Eu sou da resenha. Mas ao mesmo tempo eu sou aquele cara que... Você é o cara da resenha, mas não da tua vida. Você é da resenha, do negócio, da camiseta, da galera, do assunto, daí... Total. Tamo junto. Total. Mas abrir a minha vida, opa, aí é outra história. Difícil, mano. Difícil. Mas na verdade, até um negócio legal nisso daí, que assim, ó... Por ser pastor, né? O Lucas já me passa um pouquinho mais de tempo, assim... Tem muita gente que acha que eu sou muito introvertido. Mas não, cara. Eu sou introvertido, na verdade. É mesmo? Eu sou muito... E assim, pra você ter uma ideia, quando eu era pequeno... Sempre fui de igreja e tal, eu tinha vergonha de comprar pão na padaria. Ô, louco. Eu era super tido. Eu vejo a minha filha mais velha, ela tem um pouquinho disso. Ela vai bem na galera, mas ela... Que é o quê? Você tem... Eu vou bem na galera, mas você tem que ter o meu tempo depois. Aham. Se eu tô só com a galera, a galera, a galera... Cara, me estressa um pouco, na verdade. É mesmo? Aham. É perfil. O que mudou, cara? Por exemplo, né? O que faz hoje, cara? Você pregar, ministrar, tá aqui gravando podcast, umas coisas diferentes assim? Cara, é a experiência e a graça de Deus. Porque são 18 anos de acampamento, palavra da vida, fazendo as brincadeiras, microfone, contando piada, coisas que no começo eu fazia, me dava dor de barriga, eu ficava mal, eu ficava em crise, né? E tal. Só que daí você vai soltando e Deus vai dando a graça nas palavras. E tem uma coisa que eu falo sempre, né? Quem pergunta assim, ah, pastor, mas esse dia até um menino aqui, um seminarista, falou assim, tava pregando no culto nosso aqui, falou, pastor, mas como é que você... Você tava pregando, você nem olhou lá o esboço, não sei o quê. Pô, eu olhei, você que não percebeu, sabe? Também já tem olhado menos do que o normal, né? E eu falo assim, mas eu tenho um temor, que eu acho que é algo que Deus colocou muito no meu coração, por causa desse lado introvertido também. E toda vez que eu vou pregar, seja aqui, mesmo em casa, em outros lugares, me vem esse mesmo sentimento de temor, de incapacidade. Total. Você fica nervoso até hoje. Eu ainda fico nervoso até hoje. Essa é a melhor coisa. Até pregando aqui em casa. Até pregando aqui em casa. Então, quando eu subo ali, tô ali orando e tal, esperando pra entrar, me bate sempre o mesmo sentimento. Essa é a melhor coisa. E eu oro assim, Deus, que eu nunca perca esse sentimento, porque eu não quero perder o temor. Total. E eu quero estar aqui pra poder fazer o que o senhor tem, não eu. Porque na hora que você achar que você ganha, que você faz, você se perdeu já. Já foi. É sobre a gente, é sobre eles. É a nossa capacidade, né? Isso. Eu quero sempre continuar com o tremor. Eu falo, eu quero sempre ter o tremor nas pernas ali, né? Aquele tremendo e tal. Não, eu tenho isso até hoje. E eu quero ter pra sempre. Amém. Porque uma coisa que eu aprendi de um tempo pra cá, eu não crio expectativa em nada e ninguém. Eu só vou. Pô, você me chamou pra tomar um café? Vamos lá. E falo, Deus, coloca aquilo que você quer falar no meu coração pro Lucas e deixa ele falar aquilo que o senhor quer que ele fale pra mim. Sim. Sabe? Porque a gente já criou muitos ensaios. Você vai criando ensaios da vida, você fica ensaiando o que você vai falar no banheiro, no chuveiro, ou no espelho. E aquela expectativa enorme... Quando você vai ver, dá em nada. É frustrante. É uma coisa que meu pai me ensinou e hoje eu compartilho sempre quando eu tô discipulando alguém, é que toda vez que a gente coloca nossas expectativas em algo ou em uma pessoa, seja pastor, seja teu pai, tua mãe, sua esposa, você vai se decepcionar. Se decepcionar. Pô, e hoje será a primeira vez. Mas em algum momento... Mas quando a gente coloca nossa expectativa no senhor e o que ele tem pra ele, você esquece. Eu acho que, complementando o que você tá falando, a melhor forma de você colocar a sua expectativa em Deus é aprendendo duas coisas. Ouvindo ele e obedecendo o que ele fala. Quando você entende esse código... É diferenciado. Você respira e entende o que é, não fica ansioso. Você vive pela fé. Você vive pela fé, você trabalha com força, você tem que carregar três, quatro malas dentro de um ônibus, descer de São Paulo pra Curitiba, você fala, Deus, qual a precisão disso? Filho, eu tô te enviando, só vai, faz favor, para de reclamar e vai. Tá bom, tô indo, fechou? Tá. Tô cuidando de você, meu. Tom, não vai, não quero que você vá nesse lugar. Mas não tá legal lá, não. Mano, presta atenção, não faz isso. E foi exatamente nesse momento que o Emaus nasce, de uma quebra, de uma quebra financeira minha. Eu vou voltar lá atrás um pouquinho, de 2003 pra 2004. Tô com 16 pra 17, mais ou menos. Nessa época eu conheço um cara que ele já desenhava umas estampas e eu aprendo mais ou menos o traquejo com ele. Já tinha uma noção do que era informática, computador e tal. E por ser esse adolescente mais isoladão, a primeira coisa, o primeiro presente que minha mãe me deu foi um computador, que a gente comprou numa feira de informática, que ainda existia há um tempo atrás. E aí, esse computador era um... Internet de linha ainda, né? É, eu já não peguei muito. Eu peguei ainda, vamos revelar a idade, não tem jeito nenhum. Então, vamos revelar a varanda. É, era sábado a partir das duas da tarde, domingão, liberado. É, aí ó. Um pulso só. Um pulso só. Dia de semana, cada quatro minutos era um pulso. Eu acho que eu tava na rua americana nessa época aí. Ah, tá, sai fora. O ano era 2003... Vou falar, mas a produção aqui, metade da produção que tá olhando aqui também sabe quem que é isso aí que eu tô falando. Os caras tudo nascido em 2010 pra cá. Esquece. Ah, e aí o que acontece? E aí eu peguei a manha de... Já fazia alguns desenhos já, já desenhava história em quadrinhos, mangá e tal. E eu comecei a andar pelas ruas do braço com uma pasta cheia de desenhos. E mostrando o que eu já fazia e tal. E nisso, eu comecei a vender estampas pra camiseta. Aleatórios, assim. Aleatório. Então, eu desenhei muito pra... Na época, existia muita marca de surf, de streetwear. Muita coisa com muita informação de design e tal. De ilustração. E eu fui nessa história. Em 2004, eu arrumo um emprego num estúdio no Bom Retiro, que é um bairro vizinho ali. E começo. Em 2005, eu entro numa faculdade pra fazer design gráfico. E tô indo embora. Tá vendo que eu tô meio fazendo uma trajetória de vida muito aleatória. Seguindo, tipo, um instinto que eu vou... Tipo, ah, é aqui? É ali? Eu cheguei ali. Vou aqui. E vou indo. Sabe o que é interessante, Tom? Porque você fala isso, né? Que foi algo meio aleatório, assim, né? E na época, você não entendia pra onde Deus tava te caminhando, né? Não, até hoje eu não entendo. Mas, assim, as coisas foram se encaixando pra onde você tá vivendo hoje com a E-Maluz, né? Total, total. É que é muito fácil a gente olhar pro passado e ver onde a gente tá agora. Agora, o processo durante que tá vivendo é muito difícil. É a música do Tapeceiro. Você já ouviu a música do Tapeceiro? Não. Então, o Stênio Marcius, ele tem uma música chamada Tapeceiro. O Leonardo Gonçalves, ele gravou essa música. Depois vocês procuram o Tapeceiro. O Tapeceiro, ele vai desenhando o tapete e te traz pra frente. Ele já tem o desenho do tapete, já sabe qual é o resultado final do tapete. Mas a linha e a agulha que tá costurando o tapete não sabe pra onde tá indo. A linha e a agulha só vai ter noção daquele tapete quando ele desvira o tapete e ele vê a obra toda. Então, nisso eu sou meio que essa agulha na mão do Tapeceiro, pegando as linhas que vai aparecendo. Ah, é a linha vermelha, então é o emprego. É a linha preta, toda a faculdade. Ah, e tal. E aí eu passei por um monte de agência de comunicação, design. Legal. Toda essa parte de comunicação, audiovisual. Você já... Impressa, música. Nossa, vi isso tudo. Até 2012. 2012 eu sou mandado embora do último trampo que eu fiz. Foi extinto o Itautec. Fiquei nove meses lá. Eu trabalhei no departamento de marketing lá dentro. Lá foi o único trabalho que eu tive noções de administração e parte de finanças. Porque de 2005 até 2011, mais ou menos, eu sempre tive o perfil muito de agência. Você mais do que eu sabe que o perfil de agência é um cara mais descolado, mais pra frente, etc. Dentro da Itautec, quando eu entrei lá, o perfil era uma galera mais de escritório, terno e gravado. Mais formal. Mais formal. Ainda era banco, né? Isso, tipo banco. E aí eu não conseguia me encaixar dentro desse padrão. E as pessoas precisavam de um cara como eu dentro da história. Dentro do terno. É, mas não tava. Eles queriam um cara que pensasse fora da caixinha, mas dentro da caixinha. Sim. Aí não deu muito certo. Não encaixou. Nisso, eu saio de lá. E aí eu falo, bom, agora é o momento de eu montar a minha empresa. E aí eu falei, vou fazer meu estúdio de design. E dentro de casa mesmo. E aí Deus falava, não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu quero pra você. Eu te preparei, mas não foi pra isso. E aí é aquele momento que a agulha na mão do tapeceiro começa a falhar. Começa a dar falha no ponto. E aí Deus tem que pegar a agulha, ver porque que ela tá... Tá pulando fio ali. Tá pulando fio. Às vezes... Recalcular a roda. Recalcula. E aí nisso, o que acontece? Eu fui insistindo em querer fazer coisas que Deus não queria que eu fizesse. Em 2011, eu conheci um missionário, o Lucas, que hoje tá na Mongólia. E aí o que acontece? Esse cara, ele falou uma seguinte frase pra mim. Tom, a vida é muito mais que estudar, trabalhar, viver. A vida, você tem que entender o conceito da vida. E aí nisso eu fui pro Brás, comprei mais umas camisetas, estampei e falo, Lucas, vai, vende e se vira. Aí você me dá o custo, eu faço mais camiseta, isso aqui vai ser... Vai te ajudar, te manter, né? Vai ser uma máquina de grana pra você. E ali que nasceu o Emaús. Ali que nasceu. Mas nasceu e eu coloquei na gaveta. Sim, era pra ajudar o meu amigo naquele projeto. Isso. Mas nem tinha o nome ainda. Isso. Já até tinha. Eu já colocava o Emaús, por quê? Por causa do lance, né? Que é a volta dos caras, quando rasgar do pão, eles estão voltando pra um caminho que eles não deviam nem ter saído. Então é o lance, é o conceito do encontro, é o conceito tipo da descoberta, do rasgar do pão quando você menos espera, ele tá sempre do seu lado. Enfim, o conceito do Emaús é esse. É o encontro. E aí eu coloquei tudo isso dentro da gaveta. Quando eu saio do emprego, um ano depois, esse projeto ainda tá lá, e eu falo pra Deus, você quer que eu toque o Emaús? Tá. Eu vou tocar os dois ao mesmo tempo. E Deus fala bem assim pra mim, Tom, você vai quebrar. Nossa. Não vai dar certo. Vai por mim. Papai fala, vai por mim, filho. Leva a jaqueta, filho. Leva a jaqueta. Isso não é, mano. Vai esfriar. Não, pai, tá quente. Tá de boa. A mãe fala, leva o guarda-chuva. Vai chover. Não, mãe, olha o sol que tá. Não vai chover. Mas é porque você faz isso, porque você é paulista. É. Você é curitibano, você escuta toda vez o pai mesmo. Você sabe que vai chover. Você sabe que vai chover. Você sabe que vai chover, não é? Tem pra acabar a esfriar, que é incrível ainda. É, do nada. Do nada. E aí, nisso eu fui. 2012, 2013. Aí arrumo uns clientinhos ou outro. E fazendo a Emaús ao mesmo tempo. E aí eu vou chegar aí. Aí o que acontece? Aí eu abro o CNPJ do Emaús no nome da Sibeli, como um MEI. Pra poder fazer o quê? Pra poder aproveitar o seguro-desemprego. Que eu peguei. Olha a mentalidade. Nossa. Tipo assim, desculpa, mas uma mentalidade medíocre. De não confiar em Deus. De não obedecer. De, tipo, não querer fazer aquilo que Deus quer que eu fizesse. Sim. E aí, nisso eu faço. Põe o CNPJ no nome dela. E aí eu quero tocar ao mesmo tempo. E aí eu crio quatro modelinhos de estampa. E lá tem o site. Já coloquei o site e tal. Mas não vendia. Por quê? Porque eu tava dividindo forças. Criei um estoque e tal. E aí é engraçado. Eu conto essa história em qualquer lugar que eu vou. O ano era mais ou menos 2014. É, 2014, isso. E aí eu vou na minha igreja local. Eu levo umas camisetinhas e tal. Montei uma embalagem. Já tinha até uma máquina de cartão. Tava tudo bem. E aí o que acontece? Eu vou na minha igreja. Fala quantas camisetas eu vendi. Diz você. Na tua igreja? Isso. Mas você já foi com fé ou não dava muita fé, não? Não, eu fui, anunciei e tal. Deram até a oportunidade pra mim. Diga quantas. Cinquenta? Não vendi nenhuma. Nenhuma? Nenhuma camiseta na minha igreja. Caramba. Na tua igreja, os caras. Na minha igreja. E um cara que era visitante comprou uma camiseta. Porque era meu amigo, que eu já conheci. De antes. Então aquilo foi fazendo com que... Não é possível. Deus não tá nesse negócio. Não tá certo, né? É. Talvez. O que eu entendi errado aí, né, Deus? É, é. Sabe? E aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Sabe? E aí foi me desanimando, desanimando. Nisso, entramos em 2015. Mas 2014 foi o ano da Copa, o ano que a Dilma foi eleita. E todo mundo ficava falando 2015, ano da crise, da crise, da crise. E aí o que acontece? Eu, 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 eu... Naquela época eu tinha pra mim que eu tava indo relativamente bem. Um amigo vem e me chamou. Vamos montar um escritório aí, você. Ele faz uma parte de representação de equipamento hospitalar. E eu faço a minha parte de design e a gente ia dividir no meio a sala. E cada um ia ficar com o seu espaço ali. E racha a conta. Isso. Eu falei, vá, vamos. Eu falei, nossa, cara, isso foi... Aí ele falou, vamos. Não, você quer ir? Então vai. Vai lá. Qualquer coisa, eu tô por aqui, fechou? Hum. E aí eu fui. E nisso o Melissa já tinha nascido. Minha filha mais velha. Aí eu fui, montei a sala, montei tudo. Atendi algumas pessoas. Tinha gente que trabalhava comigo, mas aí começou. Cinco mil negativo. Sete mil negativo. Dez mil negativo. Aí o que entrava não cobria o negativo. Não, respirava, mas não resolvia. Não. Até que eu bati vinte mil negativo. Em março de 2015. E naquela época vinte mil, né? Vinte mil era vinte mil. Era vinte mil de verdade. Era vinte mil de verdade. E aí foi de novo. Aí eu tava oscilando. Eu batia tipo cinco e voltava no vinte. E eu não entendi o que tava acontecendo. E Deus falava, foca no Emmaus, foca no Emmaus. Nisso já tinha o site, já tinha o Instagram. Eu lembro que agosto de 2015, a gente já tinha mil pessoas no Instagram do Emmaus. E aí eu lembro que nessa mesma época, eu tinha entrado um pedido no site e eu nem tinha mais visto. Eu tinha abandonado. Aí quando deu setembro de 2015, eu falei, nossa, eu não aguento mais essa vida. E aí eu tava na mesa de casa, já tava meio que querendo voltar pra casa. Eu falei, Sibeli, eu não aguento mais. Eu tô fazendo algo de errado. Eu vou voltar pro mercado. Quando eu falo voltar pro mercado, eu vou voltar a ser diretor de arte, designer pra outras empresas e tal. Trabalhar pra alguém, né? Trabalhar pra agência e tal. Vou voltar, fazer um acordo com o Itaú e tal. E nisso eu chorei muito, chorei muito. Falei, eu tô cansado disso. Não é a vida que eu quero. E eu orei naquele dia. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu quero, sei lá, me ajuda, me dá uma luz e tal. E aí ele falou, Tom, o único jeito de você sair disso aí é focando no Emmaus. A história do Emmaus começa em setembro de 2015. De verdade. O que acontece em setembro de 2015? Isso foi numa sexta-feira. Eu já tinha, como eu falei, eu já tinha um pequeno estoque. O meu estoque, não sei o que, era do tamanho dessa planta aqui. Dessa, desse vaso aqui. Então eu tinha de um lado masculino e do lado feminino. E aí, tinha o sitezinho lá, com quatro estampinhas. Tinha o número do telefone. Do nada, numa segunda-feira, eu já tava meio que saindo, tirando as coisas lá do escritório. Briguei com meu amigo, voltei pra casa. Decidi só focar nisso. Do nada, liga um casal. É da loja do Emmaus? Falei, é, não era loja, era minha casa, né? E nisso, acontece o seguinte. É que a gente tá aqui na Condes de Sarzedas. Se você não conhece, a Condes de Sarzedas, em São Paulo, era chamada Rua dos Crentes. Que vendia muitos artigos cristãos. O que tivesse? Tudo, tudo. Desde óleo de unção, CD, camiseta, tudo. E não tô achando a loja de vocês. Quer dizer, olha a visão. O cara já tinha a visão do Emmaus, que eu não tinha. Sabe? E aí eu falei, hum, é possível. Não, vem aqui em casa. Onde você mora? Em Ferragem Vasconcelos, que eu falei lá no começo. Ah, tá, tamo indo aí. E vieram os dois casais. Os dois casais foram em casa. Fiz um café, tomou uma água, foi uma resenha e tal. E no final levaram 15 camisetas. Uau. Foi exatamente essa expressão que eu tive. Os caras vieram uma viagem pra comprar 15 camisetas, né? Um pouco pior, porque eu... Quando você já tava desistindo. Não, quando eu desisti e reposicionei, a agulha começou a funcionar de novo. Do tapeceiro. E o tapeceiro começou a costurar com muito mais força. Uau. No mesmo ano, 2015, tem um evento em Arujá, São Paulo mesmo, chama Rock no Vale. Muita gente aqui de Curitiba vai e tal. E a gente fez uma exposição... Mas acho que não tem mais ainda. Não tem. Eu espero que eles voltem, que é um evento muito bom. E nesse evento, 2015, a gente foi, levamos, fizemos um baita de um painel, muito louco. Montamos uma loja top. Que é o quê? Todo esse conhecimento, essa bagagem. Que eu falei pra vocês, eu coloquei ela em prática ali. A nossa lojinha era a única que tinha uma geladeira. Tinha uma cafeteira. Então o cliente ia lá, tomava café, tomava água. Tinha toda uma experiência ali com vocês. Eu já levava isso, cheiro, tudo pra aquele lugar. E aí o que começou a acontecer? Gente do Brasil inteiro ali, Minas, Espírito Santo... Que vende os lugares pro evento, né? Que veio pro evento e falou... Nossa, o Irmaus tá aqui, o Irmaus tá aqui. E me explodiu a cabeça 50 vezes. Porque a minha cabeça, bairrista... Não, ninguém conhece o Irmaus. A minha igreja, o pessoal não quer. Exatamente a experiência que eu tive. Se a minha igreja ninguém compra, quem vai comprar? Sando de casa não faz nada. É, é, é... Pior, cara. E aí o que acontece? Nisso, 2016 foi ano de braçada. Ano de braçada. Detalhe, eu não contei pra vocês, mas em 2015, quando eu tava quebrado, devendo quase 20 mil, se deram a engravida do Matheus. Teu primeiro menino. Ou seja, segundo filho. Segundo filho. E o custo vai aumentar, né, gente? Que vai nascer em março. Ele nasce em 3 de março de 2016. Bicho pegando, mandando camiseta pro Brasil inteiro. E aí pegou. E é interessante a gente fazer a leitura do país. O país aqui, ó. Na decadência. Naquela época, lá. Crise política, econômica e tal. Dilma e Pitimada, dois anos depois e tal. E o Emaus tá aqui, ó. Nessa crise. Completamente. Outra história. Amigo de empresa, cara, cartão, tá difícil. E você, cara? Lá tá diferente. Exatamente. Porque o mesmo conceito que eu tava lá em 2011 com o Lucas, ele expandiu pra outros missionários. Então, a gente encontrou, conheceu o Beto, a Charlene, que faz um trabalho no Nordeste. Conhecemos o Afonso, que tá em Arequipa, Peru. Conhecemos, quem mais, gente? O irmão do Xisto, que tá em Moçambique. O Lucas, que tá em Mongólia. E a família Emaus, de missionários, foi se expandindo. Então, 30% da margem de tudo que a gente faz é enviado pra missão. E foi acontecendo as coisas. Em 2017, minha casa já tá uma bagunça. É camiseta. É camiseta. O Matheus tá brincando com as camisetas. É camiseta, a fralda. Cheiro de criança, choro. A Melissa com três anos, chorando. Correndo por tudo, né? E se enrola nas malhas. Eu falo, minha filha, não mexe aí. Aí a gente quer mudar. E aí o Sibeli fala, a gente precisa mudar. O gato escaldado tem medo do quê? Da água fria. Eu tinha vindo de um escritório, voltando pra casa. Eu não quero ter a mesma experiência. E aí a gente entra num conflito. Porque ela fala, você tá na zona de conforto. Fala, não tô. A gente tem que resolver a nossa vida meio perto. Um do lado do outro. E ferraz e tal. E eu não dirigia. Eu tô aprendendo a dirigir agora. E aí, nisso, a gente encontra um ponto. Que é na avenida, do lado de casa. E aí me levam naquele lugar. Antes de eu pisar ali, eu falo, aqui é o lugar. E o Sibeli fala, você não quer conhecer lá em cima? Não, eu já vi lá em cima. Mas como assim você já viu? Não, eu já vi. Deus revelou o que ele ia fazer tudo lá em cima. O estoque que era desse tamanho aqui, vamos dizer que era um vaso, virou 20 vasos. E aí, o desafio foi maior. Que era preencher camiseta pra 20 vasos. Em 2017, a gente começa a fazer evento na calçada. Em 2017, eu começo a levar o Emmaus em outros lugares. 18, vai ter eleição presidencial. É. Eleição presidencial, Bolsonaro elege. A gente pensa que, não, 2019 vai ser top. E a crise continua. E a gente nadando de braçada. Internet, pá, não sei o que, contratando gente e tal. 2020, quando todo mundo... Mano, agora a gente vai sofrer uma onda. Agora vai, agora vai. Pandemia. Pandemia. Nossa. Na pandemia. E aí a pandemia, outra crise. Aí eu... Foi o ano que eu conheci a Emmaus. Eu comprei a primeira camiseta da Emmaus. E tem um detalhe muito importante nessa história aí, que é assim... O Emmaus adora crise. Se tem crise, o Emmaus tá dentro. Porque é na crise que a gente acontece, que a gente aparece. Sabe que Deus se revela em meus crises. É. Faz total sentido isso aí. Total sentido. Tanto é que quando eu percebo que as coisas estão muito boas, eu falo... Opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu não consigo... Eu não consigo curtir tanto o momento, sabe? Eu tenho que estar sempre com a guarda meia alta, assim. E aí acontece. Em 2020, a gente começa a pensar. Pô, peraí. Vamos pensar um pouco. As lojas tudo vão fechar. Muita gente vai ficar sem emprego. Muita gente vai ficar sem o negocinho de vila. Vamos fazer o seguinte. Pro cara que mora nas quebradas, nas favelas e tal, não perder ali o rendimento dele. Vamos fazer assim. Vamos dar uma cesta básica pra eles. Mas como? A venda de cada três camisetas, na época, a gente ofertava uma cesta básica. Então a gente anunciou esse projeto e tal. E aí o Emaú se fez conhecido nessa época que você falou. Nessa época foi, em 2020, foi quando o Emaú se tornou uma marca conhecida. Referência mesmo, sim. Referência, sim. E aí continuamos fazendo isso mais ou menos até setembro, outubro, que com 50 reais a gente conseguia fazer uma cesta básica top. Depois tudo foi aumentando, aumentando. Sim, aí tudo complicou mais. E aí a galera começou a voltar a trabalhar e a gente não conseguiu dar continuidade a isso. Passou 21. Mas cumpriu o papel. Uma fase crítica aí é importante. E, cara, era incrível que a gente foi... Uma época que a gente batia, tipo, até duas da manhã, montando pacote de camiseta pra mandar o Brasil inteiro. Passou 21, 22, mesma história. E agora quando a gente entra em 23, assim, 22 e tal, a gente já tem lançando coleção, já tem um certo conhecimento. Mas quando bateu o 23, no final de dezembro, pra janeiro, eu falei, e aí, Deus, o que a gente vai fazer agora? A pandemia passou, qual é o teu plano? A gente ficou... Muitos de nós tivemos aquela frustração presidencial e tal. O que vai ser do país, né, nessa história? Falei, pronto, tô cuidando de você, filho, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não perdi o controle das coisas. Exatamente a frase, fica tranquilo. Aí o que acontece, eu tava num ponto que eu precisei lá expandir o estoque pros lados. O que era 20, precisou virar 30. Então tinha umas máquinas de costura lá em cima. Em 2019, 20, a loja que era física, eu precisei desativar pra ter as máquinas de costura. Pra conseguir atender o... Isso, isso. Nisso a gente conseguiu abrir lojas físicas na Lagoinha de Jundiaí e na Igreja Pura Fé em São Paulo. Foi tocando, assim, mas não era o que aconteceu. Não era o principal. Não era. Sempre foi internet o nosso foco. E Deus falava, eu quero que Ferraz não seja conhecido pela cidade da Santa da Janela, ou a cidade que roubaram os quadros do máximo que foi aqui encontrado. Não quero que seja conhecido pelo Champinha, nada. Eu quero que Emmaus seja conhecido pela minha glória. E vocês vão ser parte disso. Eu falei, beleza, como? Fica calmo que você vai ver. Um amigo meu tinha uma floricultura num ponto que era 5 por 30. O meu ponto devia ser metade disso que eu tava. Pô, 5 por 30 é relativamente grande. E aí o que acontece? Ele montou uma floricultura lá, ficou um tempo lá, depois fechou, continuou sustentando o ponto, montou uma madeireira, depois fechou. Quando ele fecha, eu e Sibeli perguntam pra um pra outro. Vamos falar com o Gordinho, que é amigo nosso, pra ver o que ele quer daquele ponto dele. Ele fala, eu encontro com ele no final do ano passado. Ô, você não quer ficar? Quer assumir? Você tem certeza? Quero. E ele, como ele tinha madeireira, ele tinha as folhas de compensado lá. Aí eu falei, meu, você não quer me vender essas peças aí e a gente fazer meio embolado? Ah, te vendo, tá? Pega aí. Nisso já apareceu outro cara, que é o Jurandir. E aí a gente já construiu, dentro do novo espaço, um espaço mais amplo, o estoque que, na minha casa, era um vaso desse. Hoje o estoque é daqui até o final do estúdio de vaso. Valeu, Deus. Amém. Total. Não tem outra explicação. É isso que você acabou de falar. É o próprio Deus. A gente só foi instrumento dele e montamos a nossa loja física. E a nossa loja física, com toda essa bagagem, formação de 2004 até agora, nesses quase 20 anos aí de profissão, o que que isso virou? Virou uma loja conceito tão louca, tão louca, que quem passa assim, fica de cara. Fala, mano, não é possível que eu estou em Ferraz. A loja tem ar-condicionado, tem cortina de vento para impedir poeira, vitrine nos dois lados, plantas, um jogo de luz, tal, música. Subiu o nível do negócio. Mas muito, mas muito. E aí a gente vem para cá, sabe, para Curitiba, carregando as malas e, tipo, não perdemos em nenhum momento o medo. A palavra ser não é o medo, mas a trebedeira das pernas. Eu não chego aqui, tipo, me garantindo, ah, não, tá tudo certo. Eu sou uma ursa, hein, mãe? Não, nem a pau, velho. Eu não deixo, eu brinco às vezes. Quando eu estou ali na venda, na resenha, aí eu tiro onda. Mas, na real, mano, me dá uma tremedeira toda vez que eu monto a loja. Mano, onde está errado? Isso. O estoque. Será que eu trouxe a peça certa? Então, será que a pessoa gostou? Ontem, por exemplo, ontem eu estava atendendo um cara e aí no final do culto, rolou uma muvuca assim e aí ele queria trocar a camiseta. Ele trocou, tal, meio que ele trocou mesmo, ele gostou. Tá bom, então, e eu fiquei com aquele cara na cabeça. Putz, eu não consegui dar atenção para aquele cara. Como eu deveria, né? Como eu deveria. E eu fiquei com aquele cara na cabeça, assim, sabe? Eu falei, meu, se eu ver esse cara hoje, eu preciso pedir desculpa para ele e tal. Tipo, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas, sabe, esse temor que eu carrego dentro de mim, eu vou ter 90 anos, eu vou ver as molecada. Vindo curtir, eu vou estar aqui pendurando a camiseta. Que é esse velho fedorento aí, meu? Esse Ariel, ele é só o fundador do Emaús. Vai respeito com o meu avô. Boa, Tom. E é isso, então, aí. Sabe que eu tenho um testemunho aí até com a marca de vocês? Porque eu sempre gostei muito de moda, de roupa. Na adolescência, o primeiro negócio que eu tive foi uma marca de camisetas quando eu era adolescente. Nossa. Só não era crente, né? É, não era crente. Eu era do rock'n'roll, tinha banda de metal. Sério, velho? Aí a gente fazia umas estampas, assim, meio sinistras, assim. Legal. E vendia em umas casas de shows. Nossa, que top. Tinha uns 16 anos. Só que eu era meio inconsequente, assim, sabe? Então, a gente vendeu praticamente tudo, mas eu não soube reinvestir no negócio. Nossa, aí morreu na praia ali. Mas eu sempre gostei disso. Depois, enfim, me converti e tudo mais. E eu nunca encontrava uma marca de roupas cristã que eu achasse, assim, diferenciado. Eu sempre olhava o que tinha e eu achava, assim, meio brega, assim. Dificilmente eu comprava. E tem muito por aí, né? Tem muito, tem muito aí, né? Tem uns aí que olham... Até que em 2020 eu conheci a Emmaus. Eu conheci algumas que eram da gringa, mas, cara... Foi boa por aí. É, mas daí eu conheci a Emmaus em 2020. Daí eu comprei a primeira camiseta, que é a Jesus Skin, azul. Uso até hoje. Isso é top, né? E em 2021, quando você veio pra cá, eu comprei o moletom Deus Responde com Fogo. Sim! Com os braços em chamas. Fogo top. E é um dos meus moletons favoritos. Uso bastante. Nossa, esse moletom é incrível, ele vai voltar. E, assim, em muitos lugares que eu vou, esse moletom me dá chance de evangelizar, Tom. Que legal, cara. Porque tem muita gente que não é crente, tô num lugar, tô numa cafeteria, algum lugar, só me perguntar, amigo, da onde que é esse moletom? Da onde que é isso? E eu falo, olha, é da Emmaus. Uma marca cristã, segue eles lá e dá uma oportunidade, abre uma porta ali pra eu conversar com a pessoa e falar de Jesus pra ela. Que legal, essa é a melhor parte da Emmaus. Então, assim, glória a Deus pela tua vida. É um cara que testemunha. Agora, quantos que a gente nem escuta falar, né, cara? Nossa, eu já ouvi testemunho de gente que ia se matar porque colocou a camisa civil no espelho. Caraca. Ou tu ia fazer um esquema com outra mina, ia deixar a mina dele em casa, sabe? Depois a camiseta sentiu alguma coisa e saiu fora, sabe? Então, testemunho de tudo quanto é tipo, assim, de livramento, de... Eu nem sei, mano. O outro dia um cara perguntou pra mim, então qual é o seu maior anseio? Eu falei, meu maior anseio, eu não vou conseguir fazer nessa terra. Meu maior anseio é dar um abraço em Jesus. Se ele vai me mandar pro meu descanso, se ele vai me mandar pro fogo eterno, o problema é dele. Eu só quero dar um abraço nele. Falar, mano, obrigado pela oportunidade que eu tive de falar de você. O resto, mano, o que você quiser fazer, você faz aí o que você quer fazer. Porque, sinceramente, cara, eu não vejo sentido na minha vida se não for pra que a minha vida... Anunciar. Seja o anúncio dele. Cada dia que passa, eu falo, mano, cadê você, velho? Você tá voltando com? Como é que você tá voltando? Volta logo, meu filho. Volta que eu preciso de você. Aí ele fala, calma, filho, calma. Vai fazer camiseta, vai desenhar. Vai anunciar que eu tô voltando, vai. Eu, meu Deus, ó, até minhas filhas casarem, pelo menos... Antes, né? Antes de elas casarem. Antes de elas casarem. Por favor. Depois vai ser mais complicado. Tem duas filhas, né? A gente não tá na hora de abrir o primeiro convento evangélico por aí. Meu Deus do céu. Não, brincadeira. Esquece. Quero que elas casem grandes homens de Deus aí. Não, esquece. Meu sonho é que minha filha case com 16 anos. Ô, louco. Poxa, sério? Quanto mais cedo ela e o Matheus casarem, mais cedo meus netos. Eu falo assim, ó. Mas na hora eu acho que eu tremo na base. Mas na hora que apareceu o primeiro candidato lá. Ah, é. Acho que eu vou dar uma tremida. Com a camiseta da concorrente. É. Acho que foi isso. Eu falo pra ela assim, vê se não vai... Se não vier com a camiseta do Emaús, já perdeu os pontos. Não, é que hoje você tem que evangelizar, porque o mundo se não evangeliza. É verdade. Você entendeu, né? Então eu falo, e aí? Tem uns menininhos lá não, pá? Pra você, namoradinho? Ah, pai. Bem devagar aí. A mesma coisa com o Matheus. E aí? Tem uns menininhos lá não pra você, filho? Ah, tipo incentivando eles, né? Uhum. Pra... Se não, o mundo vem e fala o contrário, né? Uhum. Aí é complicado. O... Quer te falar? Ah, esqueci. Quer falar? Fala aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Você que faz o design, a arte de todas as roupas? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito complicada de responder. É tudo... É numa ideia que tudo nasce. Aham. Lá, por exemplo, temos os ilustradores. Por exemplo, o Robson é um ilustrador. O Robson é meu braço direito lá na parte de criação. Legal. Hoje você tem uma equipe lá. E aí a gente tem alguns outros parceiros, que é o Mateus, tem o Rafa, tem mais outros dois meninos que desenham. Uhum. Mas toda a concepção artística... Vem de você. Sai daqui. Então, por exemplo, eu tenho um tema. Ah, sei lá. Outro dia eu tava na igreja e tava querendo desenvolver como que seria o Cristo morrendo, tomando a chave da mão da morte e acendendo, levantando a porta. Como que pode ser isso dentro da ilustração? Aí eu rafiei, mostrei pro Robson. Robson, vai por aqui. Faz uma composição, fotocolagem. E a partir daqui você desenha. Porque essa bagagem toda permitiu fazer isso. Legal. E aí ele vai... Conforme ele vai desenhando, ele vai mostrando e fala, vem pra cá, vai por ali e tal. Eu faço mais hoje a direção artística... Do que colocar a mão na massa mesmo. Você digere, melhora a ideia. Sim, total. Legal. Porque não é só isso, né? Por exemplo, eu tô aqui vendendo. Mas ao mesmo tempo que eu tô vendendo, eu tô criando. Tô criando e tô mandando ideia pros caras de vídeo. Então a marca é 360, 720 o tempo todo. Sabe? Então não para. Muito bom. Nada para. Top. Cara, que privilégio estar com você aí, Tom. E a gente tava até conversando antes, né? A gente vai sair pra almoçar, depois outro dia conversar mais. E quem sabe ter umas parcerias novas aí. Vamos juntar os ministérios aí. Não, certeza. Porque, cara, ninguém sabe tudo e a gente poder trabalhar junto. Eu queria muito que quando a gente conhece a Jesus e tá bem alinhado com ele, se torne amigos dele de verdade. Porque o que ele vai falar? Eu já não chamo mais de servo, mas chamo de amigos. Amigos. E pra mim, quando isso acontece, ele apresenta pra gente os amigos dele. Isso. Pra gente poder te conhecer aí, gerar essa amizade, né? Principalmente pra gente falar, cara, aqui você tá em casa. De verdade, quando você quiser voltar, as portas estão abertas sempre. Muito obrigado. Que a gente puder abençoar. E aqui na igreja a gente fala assim, cara, nada tem custo. Que a gente recebe é de graça. De Deus a gente só distribui e entrega. Que a gente puder abençoar. E eu sempre falo, ó, além disso, tá? Você veio pra cá, e você já teve ano passado, né? Eu tive menos que na conversa passada, eu tava pregando fora, depois voltei, então não consegui estar tanto contigo. Mas a partir de hoje, agora, oficialmente, tá? Pra você saber, nós somos intercessores da Emmaus também. Ô, meu irmão, obrigado demais. Ô, meu Deus do céu. Tamo junto aí. Obrigado, cara. Quando apertar, pode mandar mensagem. Ai, meu Deus do céu. Distribui os grupos aqui. Eu vou mandar mensagem todo dia. Tamo junto aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? O que tiver o nosso alcance, a gente puder ajudar. Vou te falar, melhor que vender uma camiseta é receber uma palavra de apoio. Amém. Vocês não têm noção como uma palavra de apoio, ela levanta um camarada. Com certeza. Às vezes você tá num dia meio pá, meio estranho, você recebe uma mensagem de um cliente e fala, nossa, nunca vi nada igual. Por favor, não desiste. Continua, porque vocês estão no caminho. E aí, você é aquele gás, você... Vamos lá. Sabe? Top. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Obrigado, Tom. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter nos juntos também. Galera, a gente se vê no próximo OneCast aí. É isso aí. Acompanha com a gente os programas. E se você não segue ainda, segue lá no Instagram. Coletivo Underline Emaús. Coletivo Underline Emaús. Segue lá. Obrigado, galera. Entra lá, já abre o site, já compra uma camiseta aí. Vai me pregar também com as camisetas lá fora aí. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Deus abençoe, gente. Valeu, gente. Valeu. Fechou? E aí